É, tem ônibus, ônibus grande, ônibus pequeno. Ela não vai nem de quarentinha. É duro, meu. Pra nós poder vender, fazer dinheiro nos postos. Ah, não tô falando que você tá arrumando gambiar. Fala, 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 meus jovens. Rondonestá Rodagem abrindo mais um vídeo aqui pra vocês. Como é que vocês estão? Só na expectativa? Nós estamos aqui na Correira, como sempre. Não podem parar o movimento. Simbora pra mais um vídeo. E aí, vamos visitar a praia ou não vamos? Vamos. Ah? Vamos ver como é que é a água aqui. Passa pro teu salário? Passei e vesti essa bruta. É, pra não queimar muito, né? Ah, tá bom. Então, meus jovens, a gente tá indo ali conhecer a praia. Rapaz, como é que é o nome dessa praia, irmão? Aqui? É Havaizinho. É Havaizinho. Havaizinho, ó. Acho que é Havaizinho, ó. A gente, se a Jasmine não tá falando enganado, acho que é Havaizinho. A gente tá aqui na capital, era Aracaju, capital do Segipte, né? A cidade de Aracaju. E a gente estacionou a Kombi, bem ali, ó. Aqui é um estacionamento de motor home, aqui na cidade de Aracaju. Porém, tem bastante homes, ó. Lá tá a Branca de Neve, ó. Vocês tão vendo lá que lá tá a Branca de Neve. Tem vários homes. Tem van, tem carro normal, tem Kombi. É... Tem ônibus. Ônibus grande, ônibus pequeno. Tem 608. Tem de tudo aqui, estacionado. E agora a gente vai ali ver como é que... É, a Jasmine falou pra mim e ela quer ver gente, né? Ah, eu não sei se vai funcionar essa questão dessas praias aqui no Nordeste. Que no Paraná você vai ser ver gente, não é mesmo? Você vai ser ver gente. Mas aqui no Nordeste, principalmente essas praias aqui pra cima, né? Vamos ver se vai ver gente. Ah, Jasmine! Mais o Rondonês são aqui, tá pulando as capitalzonas, né? Pulou Salvador aí, né, Jasmine? Agora essa Kombi não tá legal, né, Jasmine? O descrito vai desculpando nós aí. É, porque nós tem uma... A gente quer fazer um pouco do sertão. E o nosso tempo tá bem corrido, né, amor? Sim. Bem corrido mesmo, bem corrido mesmo. A gente tem várias... A gente tem uma programação pra várias coisas novas no canal. Vocês vão amar. Então aí a gente obteve... Eu falei, Jasmine, tá com você. Passa ou não passa? Aí a Jasmine falou, não, amor. Vamos passar não, vamos continuar aqui na BR-101. Então a gente continuou na BR-101. E chegamos aqui em sentido Aracaju, né? Então, agora a gente vai ali ver como é que tá o movimento da praia. Não, eu quero ver gente, meus jovens. Você vai ver a areia ali sombrinha, rapaz. Tu não vai ver nada ali. Não, não, meus jovens. Vocês concordam comigo? Que ela vai ver a... Eu gostei disso aqui, meus jovens. Vou mostrar pra vocês o que tá desenhado no chão aqui, ó. Olha aí. Eita, maravilha. Até os desenhos aqui é bonito, meus jovens. E eu gostei... É uma das passarelas melhores que a gente passou, né? É lá no Paraná-Tia-11 que quase a gente cair a perna deles. Os buracos doidos. O problema é que é cimento, ó. Vai aturar bastante, ó. Eu vi. Sim. E eu gostei bastante, meus jovens. Em questão dessa... Dessas cordas, né? Dessas cordas aí. Não, eu nunca vi uma corda dessa aí, azulzinha. É mesmo. Aqui tá um piá aqui, ó. No meio, ó. Tá pulando a prancha. Aqui, a praia, meus jovens, é muito distante da rua. Então, meus jovens. Eu, mas já se conversamos que era um acampamento, mas não era aí. Ali é... Coisa que vende bebida, né, amor? Ah, eu acho que é. É, risotinho que vende bebida, essas coisas. E o sol? Quatro horas da tarde. Pelo menos. Rapaz, né? Isso aqui é... Ganhado. Tudo ganhado, Zizinho. Eu coloquei o chapéu, meus jovens. É pra mim não queimar, entendeu? Não queimar muito aqui, ó. E isso aí é uma coisa que eu observei. Tá uma montanha doida aqui de... Nessa praia aqui. Tá uma montanha doida de areia, mano. Eu acho que ele deixou aí, porque qualquer coisa mais vim... Fala, pelo menos tem areia aqui pra... Pra fazer a correria. É, pra fazer a correria, pra não deixar o mar invadir a cidade. Aí, meu chão, pessoal. Rapaz, que tem um montão de areia doida. Eu acho que isso aqui é pra não passar moto. Não, nada a ver. Nada a ver. Pra não passar girica, então. Pra não passar os... Como é que é o nome? Esse é o nome, ó. Esse bug? É. O cara que aqui, ó. Aqui cabe um bug. Lá é o do bug. Só que... Aqui, ó. O bug já não vira. A idade dessa aqui, ó. É, entendeu? Com o que eu gosto? Vou passar por aqui, ó. Aí já não vira. Já é por causa disso, entendeu? Olha isso. Essa é a praia do Havaizinho. Bora. Ei, areia é fina, não é? É. É fina. É só o sal. Vamos? Aqui é verão o tempo todo, então as pessoas, sabe, vai ter sol o tempo todo. Então é o dia que, final de semana, eu acho que elas vêm mais. No Paraná tem tal de verão, né? Aí dá verão, é espero, então não vai pra trás. Verdade. Então a gente já começa com a... Olha lá, é céu, é bar, bar e restaurante. Ah, bar e restaurante aí, né? Lá em cima tem mais coisa. Ai, irmão, as pessoas andam de buggy aqui, eu acho. Entra aí e fala pra nós como é que tá a água. Seu chinelo vai embora. E aí é essa chave. Vai lá, vai. Aí é razinho, né? Hã? O que você achou do mar? Bom, esse mar aqui é bom. Eu fui até lá no meio do mar. É mais gostoso do que o outro? É mais gostoso. Ah, vamos botar umas amigas que levou você lá também, né? Foi. As meninas também estavam querendo ir e viu que eu estava querendo ir e foi lá e foi que nós foi isso. As meninas já tomou banho de mar. Já fez amizade também, né? Menina, menina pensou que ela tinha com as anos? É a pessoa que eu tinha 15 anos. 15 anos. É. Agora você falou a tua idade, eu falei, meu Deus. As meninas tomam banho, lavar o cabelo. Tem que tirar bastante o sal do cabelo, senão vai ficar... Vai ficar uma sassurana, Jasmine. Quer ver? Tem amor. Nossa, deixou... Deixou cair o... Em plena tarde, tomando banho. Ainda lavando, não lavando. Não gaste muita água. Você que não toma muita água. É de ligar toda hora. Não, não, é de ligar. Ainda hidrata, ainda hidrata. Que creme que você está usando? Esse creme que você deu muito com o meu cabelo, já, Borandinho. Nunca tinha usado ele. Ele deixa bem macio o cabelo. Deixou macio mesmo? Uhum. É? Ele chegou bem macio esse creme aqui. Aí, minhas jovens. As moeradas aí, ó. Moeradas. As moeradas aí do nosso canal, ó. Tá vendo? Esse creme aí dizendo a Jasmine que deu boa. Eu tô vendo ali na cara da mulher ali um monte de foia, né? Tá na cara da mulher ali, ó. Um monte de foia, mas... Já Borandinho. Dá a escala. O meu cabelo é ruim pra se dar com creme. Assim. E eu só gosto de usar creme barato. Então, o meu cabelo já não é muito bom, né? Meus jovens. Então, creme, qualquer creme que se dá com ele, não. Não. Ah, cabelo curto é fácil de cuidar. Mas o meu não tá muito legal, não. Não, meu jovens. Né, amor? É, ó, meus jovens, vocês precisam de ver. A outra vez que eu for cortar o cabelo dela, aí vocês vão ver. Eu cortei o cabelo dela lá no facão, né, amor? Foi. Eu cortei no facão. Cortei com esse facão aqui, ó. Cortei o cabelo dela no facão. Ai, gosta de tomar banho, menino. Ó, trocando bom, hein? O belinho. Então, meus jovens. É a primeira vez que eu, mais jasmino, fiquemos no meio de motorhome, né, amor? Bastante motorhome, né? De onde pra hoje? Hoje já vou, ó. Hoje a tardezinha já vou, ó. Só dormir aqui. Fiquei aqui até esse horário, ó. Aracaju, Aracaju, uma cidade top, né, bebê? É, temos tudo bem. Uma cidadezinha top, tudo limpinho. É hora da praia. Ô, mas a praia aqui, muita gente falou que é feia a praia. Mas, mais ou menos, água que nem do lado do Paraná, né, amor? Água mais escurazinha, né? Mais pra cima ali diz que a água é clarinha, água verdinha, né, amor? Eu acho que só um pouquinho a do Paraná é russa. Dali é mais, mas um pouco mais clara. Aham. Mas, é, e também a praia é longe da orla, né? Ali tem bastante faixa de areia, né? Tem bastante faixa de areia. Mas não é a praia do Rondonês da Rodaia de gravar vídeo, assim, de praia e de lugar, entendeu, meu jovem? Porque eu não entendo de nada, meu jovem, entendeu? Fica, ó, esse lugar aqui é assim, 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 isso aqui é assim. Não, não é com o Rondonês da Rodaia, cês sabem, cês é guerreiros, cês tá de um com o Rondonês da Rodaia. Mostra rodando mesmo, mostra no imposto, mostra ganhando dinheiro ali, fazendo, fazendo acontecer, vivendo, conhecendo lugar. Mas não explicar tudinho certinho do lugar, isso é aqui, essa praia é isso, eu não sei, meu povo. Tem muito vídeo aí, mas do Rondonês da Rodaia aqui, nós não sabemos, não. Hein, que nota que cê dá pro banheiro da Combo Branca de Neve? Dez. Tem espaço, eu tô no banho de bolso, vira já engatada aqui. Mas é que cê é uma mulher baixinha, né, que cê for uma mulher alta aí, bate a cabeça aí em cima, né? Sim. Uns dois metros, mais ou menos. Você bate, não bate? Não, não muito, não muito. Só quando a Combo tá, onde cê tá aí, ela tá no meio fio. Cabelo cheiroso, ó. Macio, pega. Deixa eu ver. Tá sentindo o cheiro, meus inscritos? O cabelo tá maciozinho, né? Sim, bora, né, meus jovens? Tão saindo aqui do campamento. Vamos passar um posto pra nós ficar, que nós gostamos muito de posto. Aí, meus jovens, aqui é tudo de graça. Tem energia, nós não usamos energia. Tem água, mas nós não precisamos de muita água, né, Jasmine? É. Então, a gente gosta mais dos postos, que a gente fica mais liberdade. Só que não tem muita privacidade, né, Jasmine? Não. Privacidade mesmo, zero. Talvez é o costume, né? É o costume, né? Mas assim, é nóis, né? É nóis. Nós não se sentimos bem no meio de um monte de motorhome desses aí. A gente se sente bem, mas é... Sozinhos mesmo, no nosso canto. Nós somos mais resguardados, né? Aham. Olha onde o GPS tá te mandando. Vamos embora. Mostra mais um cadinho da... Falei que não. Da cidade. Só o cadinho da cidade. Da cidade. Da cidade. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Acidente de que, amor? Eu acho que não é acidente não É Olha lá o trânsito Acidente Olha aí a aracaju é linda Eita, eita trem Por isso nós evita muito pegar, sim, pra policial ajudar dentro da cidade Eu não sei se alguém, todo mundo, não sei se todo mundo já dirigiu a Kombi A Kombi não é igual um carro baixo, o carro baixo é de boa, tranquilão, entendeu? Eu mesmo sou motorista, eu dirijo caminhão, carreta, mas a Kombi, a Kombi não dá pra você ficar igual que tá pesadinha assim, ó Você ficar num trânsito na cidade, subindo o muro, descendo o muro, meu Deus É um desespero, meus jovens, é um desespero E nós faz isso, meu joão, não é reclamar, né? Porque nós evita mesmo estar nesse transtorno aqui Até os próprios de carro, os pessoal de carro baixo não gostam, é, já reclamam do trânsito Porque é, é, tá difícil estar dirigindo Mas carro baixo não é uma coisa, né? A Kombi não, a Kombi E a gente passa isso pra eles, pra poder eles saber como é que funciona, como é que é Tudo é aprendizado, gente Ó, nós, eu, Majespine, aprendo com vocês Vocês aprendem com a gente E assim sucessivamente Um monte de gente comenta aí, ó, coisas que a gente aprende, entendeu? Então é, um aprende com o outro Um aprende com o outro, entendeu? Por isso que a gente sempre tá passando dica pra vocês E sempre tá fazendo, né? Porque é desse jeito Fazendo um vídeo mostrando, né? Como que é mesmo, realmente Já estamos aqui em outro dia A gente dormiu num posto aqui A gente já saiu Da capital Aracaju Na verdade era pra gente ficar pertinho Da cidade de Aracaju, né? No posto, mas não tinha vaga Né? Não tinha vaga o posto Então o que que a gente fez? Como não tinha vaga os postos pertinho da capital de Aracaju A gente foi pra frente Nisso, indo pra frente A gente já andou 40 km Pra frente Sentido Maceió Longe da cidade de Aracaju Já as meninas tá lavando uma roupinha E eu vou mostrar pra vocês onde é que a gente dormiu A gente dormiu aqui, ó Pra frente pro mato Já as meninas aqui, ó Tá aqui lavando a roupa E eu ganhei isso aqui do seguidor O Adriano Mas a Michelle deu esse Esse corote pra nós Aí agora a gente tá usando ele pra levar água Pra lavar a roupa, né amor? Gente, amei Tô apaixonado por esse negócio aí Esse Brignite É aquele Brignite De segurar Aquelas bandeiras De comércio Enfia a bandeira ali, ó Enfia o pé da bandeira ali Pra não cair Aí ele que adaptou essa torneirinha aqui Aí falou Aí falou assim, ó Vou dar isso aqui pra vocês Nossa, amei Tá servindo E ele serve de porta-pé também, né? Foi aqui que eu pensei Aham Eu amei isso aqui Obrigado E a gente dormiu aqui, ó A gente dormiu aqui nesse poço Meus jovens, ó Poço de BR Tranquilo Pra lá tá Aracaju E pra lá tá Maceió E a Jasmineinha tá lavando a roupinha aqui Aí vamos botar pra secar Vamos ficar aqui até secar essa roupa No solzão E depois vamos pegar a estrada, né Jasmine? A gente já fez um pouco de alfajor também Pra nós poder vender Fazer dinheiro nos postos E sim, bora com o rondonense da rodagem aqui Casinha tá toda arrumadinha, ó Ah, e outra, né Jasmine? A gente tá esperando também A gente Tá esperando também uma seguidora Sim Né? Que dizendo ela que ia trazer bolo pra gente Esqueceu o nome dela agora Então a gente tá esperando ela É, mas o trem ficou útil agora pra lavar, hein? Olha pra você ver Ah, Jasmine Ah, eu disse que só dá coisa chique pra nós Essa, Jasmine Ei, e a Branca de Neve tá arrumadinha, né? É Olha isso, meus jovens Meu Deus, Branca de Neve tá só o ouro E aí, o que que nós vamos fazer? Nós vai lavar essas roupas Aí nós pegamos essa cadeira aqui, ó Bota ali no sol, ali, ó E bota tudo em cima da cadeira Rápido e seca Ah, eu enviei um varal do improviso, ó Não tá tudo escrito Ah, é isso aí, é do varal? Varal do improviso Ah, não tô falando que você tá arrumando gambiar Isso aqui é um buraco daquele... Aham Aí você marca isso aí na onde? Ó, vou mostrar Isso aqui é bem útil Porque essas portas aqui Tudo fica sol Então, eu fiz assim, ó E aí eu prego daqui, ó Roupas pequenas Ui, que pregador Aí fica aí secando Fica secando Porque isso aqui fica tudo sol E eu sou das gambiarra também, meu vó Tchau Tchau Vocês podem aparecer no finalzinho do vídeo, né? Pode Pode, né? Aí tudo da boa Deus abençoe Tchau Valeu, gente Obrigado, tá? Obrigado, tudo Valeu Valeu E aí, Jasmine? Só escrito chique Ganhou um monte de coisa A roupa tá secando Coisa Obrigado Obrigado, meus amores Pelas coisas Então, meu jovem Os rondonenses da rodagem Vai ficando por aqui Tudo de bom e vai Valeu O que é 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 o que